Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz da MicShop, hoje estaremos falando de X9 Max, smartwatch inteligente, ok? Acompanha o vídeo que iremos falar sobre as funções, o modo dele e o review dele, tá joia? Vamos lá! Bora pessoal, voltamos ao vídeo, ok? Queremos falar sobre o acabamento do smartwatch da linha X, ok? A jave está aí, ter havido a série X7, X8 que ainda há e tem agora o X9, ok? Que é o novo lançamento e iremos falar das funções, acabamento, quantidade e muito mais, beleza? E lembrando a todos aí, não esqueçam de deixar aquele like, inscrever no canal aí para poder estar ajudando nós aí no dia a dia. Beleza, vamos lá, aqui temos as cores que temos na loja, o smartwatch branco, lindo, tá ok? A caixa dele de alumínio, ambos são todos em alumínio, seja o branco, caixa de alumínio prata, como o rosê, beleza? Aqui temos o rosê com só a pulseira tradicional, pulseira de silicone, que é bem confortável, bem prática, tá joia? E a mesma é aquele sistema, ambas trocam pulseira, aí você pode estar aí fazendo o diferencial, que é colocar aí a pulseira metálica, correta, a pulseira dourada, que é muito linda. E também podemos estar variando também, caso deseje também achar aí do bom gosto, colocar uma pulseira preta, uma pulseira prata, perfeito? Isso, isso, estamos falando de praticidade pessoal, praticidade aí para manter o dia a dia aí mais confortável, mais atraente e possuir um smartwatch aí com alguns benefícios excelentes. Beleza, o mesmo, como podemos ver, troca a imagem da whiteface, beleza? Ó, rodando o seu botão funcional aqui, a coroa, a gente podemos encontrar vários whiteface e ainda além do mais, podemos colocar aí a whiteface, a imagem de desejo aí da galeria. Vamos lá, vamos falar sobre o acabamento, beleza? Voltando, o X9 Max, perfeito, possui dois botões funcionais, o primeiro liga, desliga, tá ok? O superior aqui do de cima é o botão menu, tá joia? Clicou, além de ligar, ele irá ao menu, olha que lindão, aqui você consegue administrar o sistema do menu, ó, lindo né pessoal? E, além do mais, poder aí girar as whiteface e mudar esse comando, beleza? Lateral alumínio, entrada para o microfone, já vista aí a gente consegue poder fazer, receber chamadas, tá ok? Saídas de áudio e a parte de baixo, tá ok? Aqui é um acrílico, onde aqui temos os sensores de oxímetro, a função ali também de monitoramento cardíaco, oxímetro e monitoramento do sono, beleza? Perfeito, e além da pulseira aí que é muito linda, muito, olha aí, essa tá encaixada, encaixa, e muitas perguntas também que o pessoal faz, é o que pessoal? Ah, serve para criança? Serve sim, ó, aqui tem vários encaixes, perfeito, vários, é, é, vários furos onde a gente pode estar acoprando, a gente pode estar ajustando, e olha só, uma criança aí com pulso, né, nessa, nessa amplitude aí, cabe perfeitamente, tá joia? Aí vamos lá, deu, dois, quatro, três dedos, beleza? Essa é mais uma pergunta aí que o pessoal muitas vezes faz, vamos agora para a tela inicial, tá joia? Aqui temos a tela inicial dele, é, o, o, o bacana também, pessoal, é o sistema de menu rápido, tá joia? O menu rápido aí, onde temos a, a, várias funçõesinhas rápidas ali, puxou para o lado direito, tá ok? Para o centro, do lado esquerdo para o centro, temos aí, menu de configuração, a gente podemos fazer a configuração, vamos aumentar esse brilho aqui, podemos fazer, olha a diferença, podemos fazer a configuração, sistema de sono, sistema de sono aqui, a gente pode estar configurando ali para monitoramento de sono, tá ok? Além do QR Code para a gente estar habilitando o aplicativo aí, olha, no nosso celular, lembrando, adiantando, o aplicativo é o, 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 o Diminuímos aqui e conseguimos ter um bom sistema de bateria durando até 7 dias, já chegou o caso de durar, tá ok? Aqui após pareado com o relógio a gente consegue fazer, se tiver ouvindo música pareado com o celular, fazer os ajustes, passar para frente ou voltar a música anterior ou dar o play, beleza? Vamos ver se tem mais sistema de configuração aqui, aqui é o estilo do menu que a gente pode estar configurando, beleza? Bem intuitivo, vamos lá agora as funções, bacana, olha lá, várias e várias, deixa eu voltar aqui para a gente ver a quantidade de funções que há pessoal, são muitas funções, faz e recebe chamadas, lista telefônica, esse aqui azulzinho aqui, vamos ver o que é esse azul aqui, há o registro de chamadas, beleza? Outra aqui é mensagem, notificação ali, tem até um joguinho aqui pessoal, falando mais sobre os sistemas que há, aqui você pode monitorar o passômetro do dia aí, beleza? Quantidade de distância percorrida, calorias, maior o sistema de atividade física, vamos para o menu configuração que a gente tem muitas e muitas coisas aqui para que a gente pode estar ajustando, tá ok? Estilo menu, próprio idioma pessoal, geralmente, ah, consegue alterar o idioma pelo relógio, próprio relógio? Consegue, no modo idioma aqui a gente consegue fazer essa alteração, beleza? Restauração de fábrica, modo idioma, modo estilo, é, é, choque é se a gente quer o sistema de som ou no vibracal do relógio, beleza? Modo noturno, tempo de espera, aqui a gente deixa quanto tempo a gente quer deixar a tela ativa aí após iniciar, a tela inicial, o ajuste ali já vem, beleza? E a clima tempo também, após configurado ali, a gente consegue ter esses dados aí, diferencial desses smartwatches, são calculadora, ó, possui calculadora aí para a gente estar facilitando o dia a dia, há também o, incluso no, no X9 smartwatch, essa novidade, pois os outros aí, o X8 e o X7 não tinham sistema de termômetro, bacana pessoal, temos aí também, é, pressão sanguínea, medindo pressão sanguínea, e lembrando pessoal, é, esses equipamentos aí por ser, né, um custo-benefício bem acessível, vamos comparar aquele, né, da maçã lá, aquele que custa lá 20 vezes mais, 30 vezes mais, é um smartwatch aí para estar acompanhando o nosso dia a dia e tal, praticidade, não use as funções médicas, tanquei, as funções que ele há de, de, de monitoramento aí, para funções médicas, beleza pessoal? Não use, por gentileza, é só o adentro que a gente sempre fala, a gente dá loja aí, tá ok? Voltando aqui, ah, esqueci de falar também, o modo de assessor de voz, tá ok? Assistente de voz, clicando aqui, lembrando, para possuir essa função aqui, a gente precisa estar com, além de, claro, pareado com o aplicativo, a gente precisa estar com o Google Assistente instalado ou o próprio sistema do celular, do celular aí, ter o modo, modo comodo de voz, beleza? Beleza? Clicou aqui, vamos lá, dólar hoje, o pessoal é para falar, abrir Prime Video, foi, beleza pessoal? Falamos aí do, Smartwatch X9, lembrando pessoal, para o vídeo de configuração, clica no card aí, vamos deixar um vídeo de configuração de como, colocar foto na tela, beleza, iremos também, como ativar as notificações, tá ok? E, lembrando pessoal, não se esqueça, curte o vídeo, gostou, compartilha e se inscreva no canal, beleza? Até a próxima pessoal, valeu, obrigadão!